Entrevista com o treinador Samuel Dias, após a vitória do Botafogo sobre São Bernardo por 2 a 0, neste domingo no Estádio Santa Cruz, na primeira partida da final. Samuel, primeiramente, que você analisasse esse jogo, essa vitória do Botafogo por 2 a 0. Boa tarde a todos. Sabemos que esse é um jogo muito difícil. São duas equipes que têm as características parecidas de ter o controle, equipes técnicas, jogadores técnicos, velocidade pelos lados. E a gente sabia que esse é um jogo muito complicado, muito difícil. E foi, muito. No primeiro tempo, nós conseguimos tentar impor um pouquinho mais o nosso ritmo e conseguimos. Com boas jogadas do Bruno Michel, do Dudu também, do próprio Hélio Paraíba fazendo bem essa parede. E num lance que a gente treina também de escanteio, de a gente ter variedade de jogadas, de bola na primeira trave, de mudança de cobrador. O Paraíba foi muito bem na testada. Nos deu uma segurança ali de 1 a 0, porque a gente estava jogando em casa. A ideia era a gente se impor um pouquinho mais. Consequentemente, pela partida, a gente ia estar mais aberto. Teve alguns momentos que o próprio São Bernardo conseguiu neutralizar nossas linhas, mas sem chegar muito na nossa área. A gente estava bem fechado, bem agrupado. Então, o primeiro tempo foi isso. Até antes da expulsão do Hélio. E um cara que vem nos ajudando muito. Um cara que batalha, que, pô, saiu de uma lesão, ficou muito tempo parado. São coisas do futebol que acontecem. Qualquer jogador está disposto a isso. E ele tem crédito com a gente. É um jogador que a gente confia muito. Depois a ideia era se defender. A gente tem que entender o jogo, que é só se defender. A gente fez duas linhas de quatro ali. Tentou colocar o Dudu mais para dentro no primeiro tempo. Para ter esse escape. Com o Dudu e a troca de corredor com o Michel. No primeiro tempo conseguimos. O Michel teve uma cara a cara com o goleiro. Porque o goleiro foi muito bem no duelo. Num contra um. E o primeiro tempo foi mais focado nisso. Para a gente tentar segurar em duas linhas de quatro. E finalizar a primeira parte com isso. No segundo tempo a gente conversou. A gente veio com algumas estratégias, algumas ideias. É claro que a gente sempre pergunta o que os jogadores acham. O que eles estão mais acostumados. Como é que eles estão mais à vontade dentro de campo. E a gente tem esse feedback, essa conversa muito transparente no vestiário. E a gente só fez uma variação. A gente colocou o Michel para dentro. E abriu o Dudu. Trocou o Emerson de lado para ter essa dobra com os laterais. Conseguimos. Deu certo. A entrada do Marlon no segundo tempo. Era para a gente criar um pouco mais de força. Porque a gente estava se defendendo. E estava sem muita força para poder sair. Porque a gente estava marcando. A gente tinha três homens marcando. E, opa, só para voltar um detalhe. A situação do Tavares. A saída do Tavares é que ele passou mal no vestiário. Até por conta do calor. O jogador a menos. Então a gente teve que fazer essa troca. E colocar um jogador mais de marcação também. O Caetano. Então, e no segundo tempo a gente conseguiu ter essa escapada com o Marlon. Era defender para poder sair. Era defender para poder sair. E ter três homens de força na frente. Dudu do lado. O Bruno Michel por dentro. E o Marlon na escapada da força. Conseguimos ali. Tivemos uma situação de gol. Que o Marlon chegou para cruzar. O zagueiro deles tiraram. E tivemos um escanteio ali. Que o Marlon bateu. Teve o rebote. Ele fez um outro cruzamento também. O Michel bem posicionado na área. Conseguimos fazer o segundo gol. Então eu vejo a partida dessa forma. O São Bernardo é uma excelente equipe. Uma equipe que não gerou muita dificuldade. Uma equipe que tem jogadores fundamentais ali para fazer várias funções. Algumas variações. Então não tem nada aberto. A gente venceu o jogo. Com muita humildade. Muito pé no chão. Nós não conquistamos nada. 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 Nós temos uma vantagem sim. Porém. Nós temos mais 90, 95 minutos lá em São Bernardo no domingo. Para tentar alguma coisa. Então. Com muita humildade. Muito pé no chão. Nós não conquistamos nada ainda. Então tem muito jogo pela frente. Samuel. Uma outra pergunta para você. Parabéns pela vitória. Como foi segurar o São Bernardo com o homem a menos. Desde o início do primeiro tempo. E ainda fazer o segundo gol. É como eu falei. Pô. Nessa lua. Jogar 11 horas da manhã. Pô. Muito calor. Cara. Então. Depois que o Hélio foi expulso. Nós na comissão já tínhamos conversado. Nós vamos gastar cinco mudanças. As cinco. Nós vamos ter que gastar os cinco substitutos. Porque nesse calor. Foi difícil. Porque como eu falei. É uma equipe que tem muita qualidade. Uma equipe que é muito técnica. Que procura o jogo também igual nós. Igual a gente. E a gente conseguiu se defender bem. Vale lembrar. Nossa organização defensiva. Foi muito boa. Não é à toa que a gente é uma das equipes aí. Melhores. Com a melhor defesa. Então. Tem que ressaltar. E dar todo o mérito aos atletas. Cara. Eles correram demais. Esse grupo aqui é uma família. A gente é muito unido. Essa unidade. Tem feito a diferença. Todo dia. Tem feito a diferença. Nos jogos. E. Eu dedico essa vitória exclusivamente para eles. Porque eles se dedicaram. E. E correram muito. Tá. Mas lembrando. Não tem nada a ganhar ainda. Samuel. Mais uma pergunta aqui para você. O que na sua opinião foi primordial para esse crescimento do Botafogo? Cara. A gente foi muito criticado. O grupo foi muito criticado. Nessas duas competições que tivemos. O Paulista. Tanto a Série C. A gente não conseguiu o objetivo. A gente tem mais uma oportunidade de poder terminar o ano melhor do que a gente foi. Conseguimos já uma classificação para a Copa do Brasil. O que o clube queria tanto. Cara. É trabalho. A gente mudou. A gente mudou as nossas ideias de trabalho. A gente era uma equipe muito reativa. Que jogava muito em transição. Que se defendia mais para sair em velocidade. E. Desde quando eu assumi. Eu conversei com os atletas. Da gente mudar a nossa forma de jogar. Já que. Nós temos muitos jogadores técnicos. Muitos jogadores de passe. Um time que faz. Essa circulação de bola. Jogadores construtores. Então. A gente tentou usar o máximo de característica desses atletas. Para poder implantar no nosso trabalho. Cara. E está dando certo. É. Eu acho que até uma média boa. Aí. Em quatro jogos. Antes desses jogos. A gente somou seis gols. E na primeira fase. Nós fizemos seis gols. Em seis jogos. Então. Em quatro jogos. A gente já conseguiu fazer seis. A gente vem trabalhando muito. Essa fase ofensiva nossa. Muito. Muito mecanismo. Muitas jogadas. Muitas jogadas ensaiadas. Muito. Atrai por fora. Essas movimentações que a gente usa. Esses linguajar. Esses linguajar que a gente usa com os atletas. Eles entendem isso muito bem. Então. Eles estão de parabéns por isso. Cara. Por ter aceitado essa ideia. Por ter aceitado esse novo modelo de jogo. E as coisas estão acontecendo. Mas. Eu vou repetir. Cara. Não tem nada a ganhar. A gente precisa manter o pé no chão sempre. Essa semana vai ser importante. Porque do outro lado. Nós vamos ter uma equipe muito qualificada. Muito qualificada. Não é à toa que chegou na final. Não é à toa que conseguiu. O acesso. Para a Série A1 do Paulista. A vaga para a Série D do Brasileiro. A gente tem que ter muito respeito pelo adversário ainda. Então. Muito pé no chão. Que nós vamos trabalhar essa semana. Para. E domingo que vem lá. Fazer um ótimo jogo. Samuel. A última pergunta. Sobre isso. Né. É. Próximo jogo. O Botafogo não terá o Vitor Bolt. Que recebeu o terceiro cartão amarelo. Não terá também o Hélio Paraíba. Como trabalhar essa semana. Como trabalhar para esse jogo específico aí. O segundo jogo da final. Contra o São Bernardo. Você que já ressaltou aí. A força do São Bernardo. É. O Bolt é uma das lideranças do nosso grupo. É um cara que vai fazer muita falta. É um cara que. Que nos dá muito respaldo no jogo. Nos dá muito respaldo no dia a dia. Então é um cara que a gente confia imensamente. Tanto ele quanto o Paraíba. Eu já disse para o Paraíba na primeira pergunta também. É um cara que a gente confia demais. Nos ajudou. E. Mas a gente tem um grupo cara. Vamos definir essa semana. Qual vai ser a melhor estratégia. Para a gente ir para lá. Para ver essas duas ausências. Mas. Quem entrar eu sei que vai dar conta do recado. Quem entrar eu sei que vai fazer um ótimo jogo. E quem entrar vai se doar ao máximo. Para a gente conseguir um objetivo maior na competição.